Isso é o que o seu braço! Quem agitou a bandeira quadriculada foi o ex-piloto belga Jack Licks, então o diretor do prova. A cara fechada do Ayrton na primeira vez que subia ao pódio da corrida mais famosa da F1, dizia tudo. E quando eu falei com ele, ficou clara a decepção. Esse dia é a grande possibilidade de eu ganhar, mas até que você, com os acidentes, chegar no primeiro lugar, é sempre possível fazer a previsão. Só não é política, é de dinheiro. E quando você está chegando lá, você tem que passar por isso. O fato interessante dessa minha longa carreira é que muitos anos depois disso, eu tive a oportunidade de estar sozinho com o Jack Licks e numa situação em que eu podia cobrar dele uma justificativa. E ele me disse que não queria dar aquela bandeirada, mas recebeu ordem explícita do então presidente da FIA, Jean-Marie Ballest, francês como Prost e nada a mim dos brasileiros.